Olá, sou Fernando Bartolomé. Neste vídeo iremos discutir a respeito dos diagramas de Morrill-Ferrell-Jenks no contexto de reações SN1 e SN2. Antes, façamos uma breve revisão. Vimos que existem dois mecanismos limítrofes para a reação de substituição nucleofílica no carbono saturado, denominados SN1 e SN2. Tais mecanismos foram definidos tendo em vista evidências cinéticas, estereoquímicas e relações de estrutura-reatividade. Estes dois mecanismos diferem significativamente na natureza dos estados de transição, envolvidos na etapa determinante de velocidade. Tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre a influência que um único substituinte possui na definição do mecanismo de reação com derivados de benzila, com um substituinte doador de elétron estabilizando a formação do carbocátion e permitindo que a reação ocorra via SN1, e com um substituinte sacador de elétron tornando imperativa a via SN2. Curiosamente, a troca do substituinte é capaz de levar o mecanismo de reação de um extremo a outro nesse caso. Será que é sempre assim? Para responder essa questão, iremos estudar a decomposição do cátion difenil-penzil-sulfônio. Este é capaz de reagir facilmente via SN2, visto que o sistema pidoanel aromático estabiliza a formação de estado de transição para o ataque do nucleófilo. Além disso, esse mesmo substrato também pode reagir via SN1, com a saída do grupo de partida sulfeto de difenila seguida pelo ataque do nucleófilo ao carbocátion. Vejamos alguns dados numéricos. Temos aqui dois substratos reagindo com os mesmos nucleófilos sendo reportada a velocidade relativa de reação. Os valores de velocidade são relativos dentro da série de cada substrato. A reação de baixo de cloreto de metila com diversos nucleófilos segue o comportamento típico de uma reação SN2. Com o aumento da qualidade do nucleófilo, de acetato para tilfenolato, a velocidade aumenta proporcionalmente ao incremento na força do nucleófilo. Para a reação de cima, com os três primeiros nucleófilos da série, acetato, cloreto e fenolato, a velocidade relativa é a mesma. Será que isso indica que com esses nucleófilos a reação deve seguir no mecanismo SN1? E de repente, com hidroxila e tilfenolato, o mecanismo se torna SN2? Parece que para difenil-benzilsulfônio, com a mudança do nucleófilo, há uma aparente transição de SN1 para SN2. Como podemos visualizar isso mais claramente? Primeiramente, devemos relembrar as condições necessárias para os dois mecanismos limítrofes. Para uma reação tipicamente SN1, são necessários a formação de um carbocátion estável, a presença de uma base conjugada estável como grupo de partida, que o nucleófilo seja fraco e que a reação ocorra em solvente altamente polar. Para uma reação SN2, são requisitos um substrato pouco impedido histericamente, uma base conjugada estável como grupo de partida, um nucleófilo forte e polarizável e que a reação se dê em solvente polar aprótico. E o que existe entre esses limites? Sabemos que se não atendermos a um desses requisitos, a reação ainda acontece. Mas com qual nome? Vamos fazer o seguinte exercício ilustrativo. Digamos que precisamos subir do térreo para o primeiro andar, sendo que podemos pensar em usar um elevador ou uma escada. O elevador é ideal para quando estamos carregando algo pesado e precisamos apoiá-lo no chão. E a escada é perfeita para quando estamos de mãos vazias. Esses seriam os dois mecanismos de subida limítrofes. Para os dias que estamos carregando uma caixa de peso mediano, poderíamos pensar em um mecanismo híbrido, uma escada rolante. 50% escada e 50% elevador. Para os dias que a caixa está bem leve, e se estivermos com pressa, pode ser que subamos degrau por degrau a escada rolante à medida que ela nos leva para cima. Teríamos uma subida com caráter de escada, mas que não é exatamente subir de escada. E para quando nossa caixa estiver um pouquinho pesada, se optarmos por apoiá-la no degrau da escada rolante que nos leva para cima, teríamos uma subida com caráter de elevador, mas sem ser o elevador de fato. Ou seja, dentre dois mecanismos de subida limítrofes, existem várias possibilidades de caráteres diferentes. Com reações, isso também ocorre. Considerando dois mecanismos limítrofes, a maioria das reações existem dentro de um gradiente contínuo de possibilidades. Algumas dessas possibilidades podemos, inclusive, definir com nomes que tentem traduzir essa natureza mista. Nós veremos reações SN2 que possuem estados de transição soltos em uma outra oportunidade. Por ora, precisamos responder à seguinte pergunta. Como podemos visualizar mudanças graduais entre mecanismos limítrofes? A resposta é, usando um diagrama bidimensional de Moore ou Ferrell-Jenks. Para fazer o diagrama, partimos de um quadrado. Cada linha do quadrado é uma coordenada de reação e representa a distância de ligação entre átomos nos eixos X e Y. O eixo Z, que está saindo do plano do desenho e vindo em nossa direção, representa a variação na energia. A mudança de energia no diagrama de Moore ou Ferrell-Jenks é implícita e apenas o que ocorre com a variação nas distâncias de ligação é explícita. Daí a natureza bidimensional do diagrama. Precisamos preencher nosso diagrama com reagentes e produtos pensando em reações SN1 e SN2. Aqui neste vértice estão nossos reagentes e neste outro aqui nossos produtos. A diagonal no diagrama representa o mecanismo SN2, de entrada do nucleófilo, consertada com a saída do grupo de partida. O ponto em cima da diagonal marca a posição do estado de transição dessa reação, que no caso é quase simétrico. Neste outro vértice inferior, temos que a ligação carbono-grupo de partida foi quebrada completamente, gerando um carbocátion. Logo, as linhas da esquerda e debaixo do diagrama representam o mecanismo em etapas da reação SN1. Por definição, o diagrama ainda aceita que a ligação nucleófilo-carbono tenha sido formada antes da ligação carbono-grupo de partida ser quebrada. Mas não iremos considerar essa possibilidade efetivamente. Pronto! Esse é o diagrama de Moreau-Ferro-Jenks para reações de substituição nucleofílica no carbono saturado, considerando os mecanismos SN1 e SN2 como limítrofes. Vamos ver agora o que ocorre quando temos pequenas alterações nas propriedades das substâncias envolvidas na reação. Começando por aumentarmos a estabilidade relativa do carbocátion que poderia ser formado. Quando aumentamos a estabilidade do carbocátion, nós deslocamos o estado de transição dessa forma. Indicamos isso com esse vetor em laranja, ortogonal a diagonal que representa o mecanismo SN2 e em direção ao vértice que representa a formação do carbocátion. Esse deslocamento é denominado efeito anti-Hermond, pois o estado de transição se deslocou para o vértice que sofreu uma diminuição na energia quando a estabilidade do carbocátion aumentou. Com o aumento progressivo da estabilidade do carbocátion, o efeito anti-Hermond desloca o estado de transição correspondentemente. Com isso, há um aumento do caráter de SN1 da reação. E se aumentarmos a estabilidade do grupo de partida, x-? Como o grupo de partida está mais estável, um vetor ortogonal a diagonal desloca o estado de transição na direção do vértice esquerdo inferior devido a um efeito anti-Hermond. Contudo, há um efeito adicional. Como o grupo de partida também está envolvido na reação consertada, um efeito Hammond desloca o estado de transição na direção dos reagentes. Isso ocorre de forma a contrapor o abaixamento de energia dos produtos, no vértice inferior direito. Se isso parece confuso, devemos nos recordar do postulado de Hammond e de como o estado de transição fica mais precoce à medida que a reação fica mais exergônica. A resultante desses dois vetores indica para onde o estado de transição se desloca. As sucessivas melhoras na qualidade do grupo de partida vão deslocando o estado de transição correspondentemente. O resultado é também um aumento no caráter de SN1 da reação. Comparando as duas alterações, podemos perceber que o aumento do caráter de SN1 ocorre em ambas, mas de formas diferentes. Aumentando a qualidade do grupo de partida, o caráter de reação SN1 aumentou, com a formação de um estado de transição precoce. Com a possibilidade de formação de um carbocátion mais estável, o maior caráter de reação SN1 vem com um estado de transição mais tardio. Duas mudanças diferentes, ambas levando ao maior caráter de SN1, mas com estados de transição de naturezas opostas. Essa racionalização, usando o diagrama de Moore-Ferro-Jenks, raramente é feita de forma isolada. Geralmente, precisamos confrontar essa interpretação dos dados com alguma outra ferramenta de determinação de mecanismos de reações orgânicas. De qualquer forma, o uso do diagrama é muito valioso, mesmo de forma aproximada. Isto dito, cabe agora uma pergunta, como o diagrama fica no contexto deste exemplo? Primeiro, precisamos decidir como começar. O ponto de partida é uma reação totalmente SN2, mas aonde está o estado de transição? Será este muito precoce ou mais simétrico? Levando em conta que a reação envolve substrato e nucleófilo carregados, podemos assumir que a formação dos produtos ocorre com ΔG negativo. Dessa forma, o estado de transição da reação SN2 seria precoce, representado em azul aqui na diagonal. Com o nucleófilo mais fraco, indo de tilfenolato para acetato, por exemplo, temos um efeito anti-Hermond na ortogonal, apontando para o vértice que representa um nucleófilo de menor energia e menos reativo. Um efeito Hermond na diagonal aponta no sentido de formação dos produtos, pois com um nucleófilo mais fraco, o nível de energia dos produtos sobe em relação a reagentes, que ficam menos reativos. A resultante desses dois vetores desloca o estado de transição para um maior caráter de SN1, como queria se demonstrar. Resumindo, o diagrama de Morpher-Jenks é uma representação bidimensional de mecanismos nimítrofes. Um efeito Hermond representa uma mudança contida na diagonal, no sentido do estado em que houve aumento da energia. Um efeito anti-Hermond representa uma mudança ortogonal à diagonal, no sentido do estado em que houve redução da energia. Tal diagrama foi aplicado para reações SN1 e SN2. Contudo, também é muito útil para discutir outros mecanismos de reações orgânicas, como veremos em vídeos futuros. Até lá! Tchau! 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 Tchau!